O ilustre homenageado desta noite, professor doutor Roberto Calil Filho. O excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor José Serra, senador da República. Bom, cheguei meia hora antes da hora. Solicitamos a todos que coloquem em pé, por favor, para ouvirmos o toque de continência destinado ao chefe do poder legislativo do Estado. Não, não, vou te dar a palavra. Depois passa a palavra também. Obrigado, que eu não sentasse, por favor. E também convidamos à mesa, sua excelência, doutor Davi Uipi, secretário de Estado da Saúde. Com a palavra, sua excelência, o deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras, deputadas e senhores deputados. Minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum, esta não é uma sessão qualquer, esta é uma sessão solene. Por se tratar de sessão solene, ela só pode ser instalada nos termos rígidos do regimento interno desta Casa, obedecendo a forma sacramental. Convocada a sessão solene, ela passa por inúmeros órgãos internos até ser aprovada. Esta foi aprovada por unanimidade. Tem a finalidade de prestar homenagem a todo o trabalho, a história e ao exemplo de vida do doutor Roberto Calil Filho. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor senador José Serra. Peço a chefe do Seremonial, Vera Buquerone, que conduza o senador, ex-governador e prefeito de São Paulo, José Serra, ao parlatório para dirigir suas palavras. Agradecendo sua excelência, que cancelou um compromisso que tinha hoje no Rio de Janeiro e que toma um avião daqui a uma hora. Portanto, logo após as suas palavras, terá que se dirigir ao aeroporto de Congonhas. Com a palavra, senador José Serra. Meu caro Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, queria cumprimentar muito especialmente o nosso homenageado, doutor Roberto Calil Filho, diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e diretor do INCOR, da Universidade de São Paulo. E o Davi Uip, secretário de Estado da Saúde. Através deles, eu cumprimento todas as autoridades e amigos e amigas aqui presentes. Eu me lembro que ter lido, em determinado momento, um discurso do presidente Kennedy numa homenagem a um grande poeta norte-americano, Robert Frost. E o Kennedy disse algo que eu queria replicar aqui. Ele disse que uma nação não se caracteriza apenas pelos homens e mulheres, pela qualidade deles que a nação tem, mas também por aqueles a quem homenageia. Eu replico aqui. A Assembleia Legislativa vale não apenas pela sua tradição, pela qualidade dos que a integram, mas também por aqueles que ela homenageia. Escolher alguém para homenagear com a estatura do Roberto Calil é algo que prestigia a própria Assembleia. Meus parabéns, Capês. Eu vejo o Calil em três dimensões. Primeiro, como médico. Segundo, como administrador da saúde. Terceiro, como amigo. Como médico, ele combina, eu diria, muitos atributos, mas eu diria cinco atributos principais. Primeiro, uma formação universitária, acadêmica, sólida, pela qual contribuiu, sem dúvida nenhuma, a figura desse grande médico que está entre nós hoje, que é o Fulvio Pilegio. Segundo, como médico, é alguém que está focalizado no paciente, tem interesse pelas pessoas, é dedicado. A medicina é inseparável disso. Vocês sabem que eu fui ministro da Saúde, embora até hoje não saiba a diferença entre o vírus, uma bactéria ou um micróbio. Mas algo que para mim era muito claro é que medicina e as outras profissões a ela associadas, desde enfermagem, terapeutas, todos têm que ter, para exercer bem o seu trabalho, alguma espécie de solidariedade em relação ao próximo. É diferente de uma profissão como engenheiro, de uma profissão como economista. E o Calil tem esse atributo de maneira muito intensa. Uma terceira virtude dele é a obstinação, é a obsessividade. Nós somos, aliás, os dois do time dos obsessivos. Quando persegue algum objetivo, o faz sem parar, dia e noite, obsessivamente, aliás, me perdoem a redundância. O que, a meu ver, é uma virtude na vida pública e uma virtude muito importante, especialmente na área da saúde. Uma quarta virtude, que eu diria, é a da intuição, coisa que eu respeito muito. A gente sempre tem que se dobrar para a intuição. Não é algo muito científico, mas se reúne elementos científicos, reúne a experiência, e, a partir daí, tem que ser aquela coisa que vem, aquela ideia que vem, a intuição. O Calil já teve intuições comigo que me salvaram a vida. E, quarto, a capacidade que ele tem de formar e liderar equipes. Tanto é assim que, dos sete médicos que eu acompanho no Sírio-Libanês, seis são mulheres. Isso já bastaria para mostrar a sua qualidade como administrador. Não quero aqui discriminar os homens, até porque eu sou. Mas, convenhamos, entre um homem e uma mulher tudo mais constante, no trabalho de medicina é melhor uma mulher. E o Calil sabe disso, tanto que a sua equipe tem seis, entre sete mulheres, que ele sabe liderar, coordenar, orientar, e todos acabam, quando nos visitam, trazendo um pouco do Calil junto. Eu dizia, virtude de administrador da saúde, que é diferente de ser bom médico. O Calil tem essa virtude. Tem a sua virtude na área privada e tem essa virtude na área pública, como está mostrando, inclusive, no Incor. Mas, ainda, não é só no Instituto Coração, é através de toda a sua ação pública, no sentido de escrever, de opinar, de interpretar, de ter sua presença também, de alguma maneira, no debate da saúde pública no Brasil. Portanto, ele combina essas cinco virtudes, o que, de longe, o habilita, o faz merecedor de uma homenagem desse tamanho. Por último, como eu dizia, a dimensão de amigo. Um amigo inteligente, muito inteligente, um amigo engraçado. Eu sou daqueles que acham que tanto uma relação de amor como de amizade, se não tiver graça, não é tão profunda, não é tão duradoura. Tem que ter algo engraçado. E com o Calil, em geral, quando encontramos, sempre a graça ocupa uma boa parte do tempo. Para não dizer em telefonema de madrugada, quando ocupa todo o tempo. E amigo também de todas as horas. Isso é essencial. O Jorge Luiz Borges, que é o maior escritor latino-americano, na minha opinião, argentino, ele fez uma diferenciação entre amor e amizade. Amizade é mais vantajosa, porque o amor é uma coisa possessiva, que, em geral, envolve sofrimento e ciúmes, mas, acima de tudo, eu voto possessividade. Tem que ver, tem que controlar. Amigo não é assim. Amigo, você pode ficar um ano sem ver, não é possessivo. E a relação continua a mesma. Eu não fico um ano sem ver o Calil. Mas, se ficasse, tenho certeza que a amizade continua igualzinha. Eu retomo do dia anterior. E, nesse sentido, a amizade vale muito na vida. Muito. E a amizade do Calil é aquela das quais eu mais preso. Portanto, vim aqui feliz hoje, com muita alegria. Pressionei o Capês para começar logo. Fiz uma coisa inédita na minha vida pública e privada. Cheguei meia hora antes, eu só quero que fique registrado nos anais, para ver como não sou sempre atrasado, às vezes até adiantado. Mas fiz isso com muita satisfação, com muita alegria. Calil, um abraço, um beijo para você. Capês, parabéns. Parabéns, Serra. Nosso secretário de Estado do Planejamento, deputado federal, senador, ministro, prefeito, governador. Quem mais será que está vindo por aí? Nosso querido José Serra, pediria uma salva de palmas ao nosso senador, que esteve aqui. Aplausos. 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 Convido, sua excelência, o desembargador José Roberto Neves Amorim, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui representando, sua excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, José Renato Nalini, para ocupar a cadeira do senador José Serra, aqui na mesa principal dos trabalhos, fazendo com que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo esteja representado na sessão da Assembleia Legislativa. Ele que foi também membro do Conselho Nacional de Justiça. Aplausos. Também, em razão do horário de voo, o espaço aéreo de São Paulo está congestionado hoje devido à chuva e ao teto que foi rebaixado. Nós, nossa assessora de imprensa, viemos de Brasília, onde tive uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, defendendo a PEC, que transfere mais competência legislativa aos Estados. E, quando pousamos aqui, uma das minhas assessoras de imprensa, a sempre emotiva Delminde Acosta, ajoelhou e chorou. Diz ela de alegria, mas foi de medo. Passo a palavra ao nosso querido presidente do Congresso da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Peço a chefe do cerimonial, Vera Buquerone, que o acompanhe até o parlatório principal. Boa noite a todos. Senhor presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, nosso senador Zé Serra, que já teve que sair, o secretário estadual de São Paulo, o Davi Uipi, nosso deputado Arnaldo Falei de Sá, senhoras e senhores deputados, embargador José Roberto Neves Amorim, especialmente o meu abraço, doutor Roberto Calil Filho, nosso homenageado aqui de hoje. Bom, eu, em primeiro lugar, fiz questão de vir aqui para ter a minha participação simbólica, que eu não vou poder ficar para assistir a homenagem como um todo, porque eu ainda tenho que ir para o Rio de Janeiro, mas a minha alegria é de poder aqui participar dessa homenagem, da entrega do colado método legislativo para o nosso querido doutor Roberto Calil Filho. Falar do currículo do Calil, ou falar dos serviços que ele já prestou, eu tenho certeza que muitos aqui vão estar falando no decorrer dessa homenagem, e a grande maioria das minhas palavras é dispensável, porque é notória a competência, a qualidade, e tudo aquilo que mereceu essa homenagem que o Fernando Capês está promovendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem no nosso país determinadas personalidades que estão acima de tudo e de todos. eu diria que o Calil é uma delas. Ele não é só pela sua capacidade técnica, não é só pela sua capacidade de gestão, pelo trabalho do Sírio, do Incor, pela linha que ele adotou, enfim, por todos os trabalhos que são públicos e conhecidos hoje através dessa homenagem, mas pelo ser humano que também ele é, pela sua capacidade de agregar amizades, da sua dedicação de amizades, pela sua dedicação à medicina e ao nosso país como um todo. Eu acho que o Brasil deve muito ao Calil, e eu tenho certeza que a idade dele, muito jovem, ainda vai permitir que ele possa ainda dar muita contribuição para o nosso país, das mais variadas formas. Você ter um Calil ao seu lado ou em condições de colaborar para o exercício da medicina, para o exercício da gestão da medicina, é você ter, eu diria, uma grande parte do êxito que você possa obter. Quando eu vejo o nosso querido Davi Yuppe aqui, que forma muitas vezes uma dupla com o Calil, eu acho que a gente vê aqui o sucesso da gestão que está sendo feita aqui na Secretaria de São Paulo, no Estado de São Paulo, a gente vê certamente que esse trabalho em equipe pressupõe-se àqueles que não se afastam da atividade do dia a dia da medicina. E isso na gestão pública, nas políticas públicas, são muito importantes, porque você pode exercê-la com o conhecimento de uma realidade. Calil, com as contribuições que ele vem dando e com o seu jeito de ser, com o seu jeito de se dedicar, ele certamente escreveu o nome dele na história não só da medicina, mas da sociedade brasileira como um todo, como seguramente um dos médicos mais renomados no nosso país, com reconhecimento e conhecimento internacional, e ele, com certeza absoluta, ainda vai colaborar muito para que a gente possa estar aqui vendo muitas homenagens para ele, merecidas, e que nos faz vir até aqui, mesmo debaixo dessa turbulência, como disse o Capês de Avião, para poder dar o nosso abraço a esse trabalho de Roberto Calil Filho. Então, Roberto, eu venho aqui, não só com o meu nome pessoal e da minha família, que lhe dedica um apreço especial, mas em nome da Câmara dos Deputados, onde muitas vezes Calil foi capaz de socorrer e coordenar vários dos seus integrantes nas suas necessidades. Então, ele tem um reconhecimento enorme da Câmara dos Deputados do nosso país. Então, recebo aqui, não só o meu abraço pessoal, mas o abraço e a homenagem da Câmara dos Deputados do nosso país. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que você tenha merecido as homenagens ainda pela frente. Agradecemos ao presidente da Câmara dos Deputados. Também se deslocou aqui, indo e voltando na mesma noite, e, obviamente, terá que se deslocar a tempo de chegar ao aeroporto de Congonhas. Peço ao chefe do cerimonial, senhora Vera Buquerone, que acompanhe o presidente da Câmara dos Deputados. Convido para sentar-se à mesa principal o magnífico senhor reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago. Uma salva de palmas ao nosso reitor. Que, aliás, está ultimando os termos de um termo de cooperação técnico, cultural e científica entre a Assembleia Legislativa de São Paulo e a USP. O acervo do Museu do Ipiranga deverá vir a esta casa. Estamos em tratativas para que alunos da Faculdade de História venham prestar serviços aqui também, orientando a população que vem ao Parque de Ibirapuera para que desfrutem deste prédio como se fosse um centro cultural. E também a USP vai fornecer estudos e pesquisas para que o conhecimento científico produzido na universidade reverta em projetos de lei e outras ações em favor da população. Portanto, há gratidão da Casa do Povo à USP, à Universidade de São Paulo, onde eu tive o privilégio de me formar. Não na cidade universitária, no Largo de São Francisco. Bem, Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia neste domingo, dia 25, às 9 horas da noite, horário nobre. Peço, portanto, a todos que no domingo, quem tem a NET, sintonize no Canal 7. Se não cair o sinal, como de costume, teremos a NET se estiver funcionando, temos uma CPI aqui na casa em andamento para ver isso, podemos assistir pelo Canal 7. Também pela TV Vivo, no Canal 66 Analógico, e 185 Digital, e pela TV Digital Aberta, Canal 61.2. Estão presentes, as autoridades estão chegando, muito disputado, hoje é um dia de trânsito na capital paulista, um pouco acima do normal. Com muita honra, a doutora Cláudia Coser Calil, esposa do nosso homenageado, Roberto Calil, suas amadas filhas, Rafaela e Isabela, a mãe, dona Guiomar, e a sogra, dona Neiva. Onde está a doutora Cláudia Coser Calil? Está aqui uma salva de palmas. Parabéns, é um momento de enorme distinção. A Assembleia Legislativa de São Paulo é econômica nas suas homenagens, ainda mais em sessão solene, em que se ocupa o plenário principal da casa. Esse é o plenário onde são votadas as leis e onde foi votada a Constituição de São Paulo e tomam assento nessas cadeiras os deputados. E esse é um plenário que só pode ser cedido segundas e sextas-feiras, porque terça, quarta e quinta são dias normais de ordem do dia, de trabalhos parlamentares. Foi aberta uma exceção, concordância dos deputados, ao doutor Roberto Calil, por tudo que ele representa para a medicina brasileira, para a medicina internacional, por tudo que ele tem feito pela população com o seu trabalho. Então, esta é uma homenagem realmente de enorme distinção. As filhinhas Rafael e Isabela puderam vir? Estão aqui? Onde estão as princesas? Que lindas. Uma salva de palmas também. Lindas meninas. Parabéns. Dona Guiomar e Dona Neiva. Dona Guiomar. Dona Guiomar e Dona Neiva. Parabéns. Também nós temos aqui o Vitor, seu enteado. Cadê o Vitor? Aí, Vitão. Alegria. E o irmão Renato Calil, que está presente também. Sua Excelência, doutor Luiz Felipe Salomão, eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência aqui se encontra, também trazendo enorme distinção do STJ para esta sessão. Os deputados federais, Arnaldo Faria de Sá, sempre presente, comparecendo, trabalhando. Grande Arnaldo. Gilberto Nascimento, que é o presidente estadual do PSC, veio aqui representando todo o seu partido também, deslocando. Cadê o Gilberto? Gilberto está aqui. Ex-governador do Estado de São Paulo, deputado federal Paulo Maluf, com uma vitalidade física enorme, impressionante, e uma memória prodigiosa. Está aqui também prestigiando esta sessão. Aqui, integrando a mesa, os já citados, o reitor Marco Antônio Zago, Davi Uipi, que deu uma entrevista muito interessante, na TV Alespe também. O nosso secretário, veio o secretário estadual da Saúde, Davi Uipi, o secretário municipal da Saúde, representando o prefeito Fernando Haddad, Alexandre Padilha, onde está o doutor Alexandre Padilha também. Uma salva de palmas, obrigado, o senhor está prestigiando este evento. Os deputados estaduais aqui, em peso também, Roberto Calil. Deputado estadual, Cezinha, ele não é só da Assembleia Legislativa, ele é da Assembleia de Deus. Cadê o Cezinha Madureira? Está aqui. O nosso Estevam Galvão, líder do Democratas aqui na casa, experiente deputado. queridíssima Celinha Leão, Célia 8 Mandatos Leão, aqui presente. Coronel Paulo Adriano Telhada, aqui também presente, fazendo um belíssimo trabalho, que integra a bancada da segurança, não a bancada da bala. Está aqui também o nosso deputado, delegado Antônio Lins, que esteve conosco em Brasília, e a presidente da Comissão de Segurança. quantas pessoas, os deputados vindo aqui, é raríssimo esse afluxo de deputados numa sessão solene. Todos têm seus afazeres, seus compromissos, estão todos aqui para te homenagear. Deputado Ramalho, da Construção, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ramalho, sempre construindo alianças, construindo pontes entre os aliados. nossa secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, professora Linamara Rizzo Batistella, aqui presente também. Sua Excelência, doutor Samuel Meira Brasil Jr., desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que até aqui se deslocou. Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro nato da OAB. Estimadíssimo cônsul do Líbano, Cabalã Frangir, aqui presente também. Parabéns, Cabalã, pelo excepcional trabalho que você tem feito e fundamental na organização da Sessão Solena dos 135 anos da presença da comunidade libanesa no Brasil. Parabéns, Cabalã, e obrigado pela sua presença, representando a si próprio e o embaixador do Líbano, Joseph Sayah. Aqui também, Varhan Agopian, vice-reitor da USP, aqui presente também. Puxa, Hilton Antônio Penha, consul-geral do Reino de Marrocos, são tantas autoridades. Deputado federal, deputado estadual, xerife do consumidor, Jorge Wilson, e o nosso deputado, um deca campeão, deputado de 11 mandatos nesta casa. Quando eu nasci, o senhor já era deputado estadual aqui nesta casa. Deputado Antônio Salim Coriati, também com a mesma vitalidade, deputado federal, Paulo Maluf, a mesma memória, prodigiosa, como você mesmo costuma dizer, e nada mais adequado do que isso nesta homenagem, saúde. O senhor Maurício Sesquim também, o Maurício Sesquim Júnior, nosso presidente da Qualicorp, que está prestigiando, quantas pessoas, e à medida que forem sendo identificadas, nominadas, vão ser lembradas aqui. Bem, após este entróito, convido todos os presentes para, em pé, aqueles que puderem, obviamente, ouvirmos o hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do Sargento Ezequias Roberto, lembrando o nosso cerimonial, pela lei do cerimonial, que, durante a execução do hino, não há necessidade de nos voltarmos à bandeira, uma vez que não há hierarquia entre os símbolos da nação. Aqui se reverencia o hino, nesse momento, e não a bandeira. A Banda da Pooca Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. sua vida acadêmica universitária, foi para fora do Brasil, foi para o John Hopler, que se estagiou, pós-graduou, voltou, foi livre docente e, na sequência, ganhou um concurso dificílimo de professor titular. Em paralelo, ele traçou a sua vida no Hospital Cirulibanês, que é um hospital de todos nós. Então, o Calil, do ponto de vista profissional, é um indivíduo que nós partilhamos de momentos muito felizes, de momentos de grande angústia, porque cuidar de pacientes é cuidar de algo muito especial, que você precisa de uma dedicação integral. Mas, melhor do que todas essas qualidades, o Calil é o Calil amigo. O Calil é um amigo de todos os momentos, de todos os tempos. Ele causa ciúmes. Na minha mulher, ele causa muitos ciúmes, porque, seguramente, nos dias de hoje eu falo muito mais do Calil do que com a minha mulher. Nós falamos, mais ou menos, umas 10 vezes por dia. E falamos de todas as coisas e todos os assuntos e sempre com muito carinho. Então, eu acho que o Calil, hoje, ele é absolutamente merecedor, desce de muitas outras homenagens que virão. O Calil, hoje, é uma liderança no meio médico, mas o Calil, acima de tudo, é um grande ser humano. É uma pessoa que eu gosto muito, aprecio muito, gosto muito da sua mulher, dos seus filhos, da sua família. E ele, como pai, ao seu jeito, também é um grande pai, é um grande marido. Calil, você sabe do prazer de eu estar aqui, a honra de eu estar aqui te homenageando. Você tem hoje aqui uma plateia de amigos. Todos que estão aqui gostam muito de você. Quero fazer uma referência especial ainda, meu querido amigo Alexandre Padilha. Padilha, amigo de muitos anos, ex-ministro, atual secretário municipal da Saúde, e com ele nós convivemos num embate muito grande das políticas públicas. E uma homenagem final e especial ao nosso presidente Fernando Capês. Fernando Capês, um homem brilhante, uma grande liderança, hoje, do nosso partido PSDB, uma liderança dessa casa, um futuro extremamente promissor na vida política. Recentemente, quando ele me entrevistou, ele me contou detalhes da sua vida. Em algum momento, ele deixou a promotoria e seguiu pelo caminho político. E tenho certeza que estamos diante de um grande líder e de um futuro, se Deus quiser, ainda cada vez mais promissor. Calil, um beijo no seu coração, com muito afeto, parabéns. Um abraço, boa noite a todos. Estão presentes ainda o doutor Paulo Chapchap, superintendente do Hospital Ciro-Libanês, deputado estadual e médico Luiz Carlos Gondim, assim como Estevam Galvão, representante lá do Alto Tietê, região do Alto Tietê, o deputado Campos Machado, presidente estadual do PTB e secretário-geral da Executiva Nacional, ele não pôde comparecer, mas deixou uma rapidíssima missiva de dois parágrafos, que eu acho que todos terão obsequio de ouvir. Faço questão absoluta de cumprimentar a Assembleia Legislativa pela honrosa e merecida homenagem que faz esta noite ao meu querido amigo doutor Roberto Calil Filho, certamente um dos melhores médicos cardiologistas do país e, possivelmente, entre os melhores do mundo. Sua trajetória de vida, toda ela dedicada à medicina, é o resultado do que chamamos de êxito e felicidade. O êxito consiste em alcançar o que se deseja, a felicidade em se desejar o que alcançou. Minhas mais sinceras homenagens ao meu amigo doutor Roberto Calil Filho. Também a deputada Thelma de Souza, que foi prefeita de Santos e perdeu, como todos nós aqui, uma grande amiga, a deputada Maria Lúcia Prante, que, lamentavelmente, com câncer de mama, veio a falecer esta semana. Aprovamos em homenagem póstuma o projeto dela. Querido Calil, homenagem justa para quem fez, está fazendo e ainda fará muito pela saúde das pessoas. Um grande abraço, Thelma de Souza. Tenho certeza que muitos outros deputados gostariam de estar aqui e se seguirão nos pronunciamentos da semana que vem, nessa tribuna, homenagem ao senhor. Está aqui também presente a promotora de justiça criminal, Valéria Capês, minha esposa, a família está aqui prestigiando. Minha mãe, com a voz ainda meio embargada, Soraya Capês, te manda um abraço. Ela não pôde vir porque ela está na UTI do Sírio. Mas ela está na UTI porque fez uma cirurgia programada, que foi muito bem sucedida, muito bem cuidada, e está lá e ela pediu para te dar um beijo. Ela faz questão depois de comentar pessoalmente. Bem, nesse momento, teremos ainda o representante dos deputados federais que estão aqui presentes. O deputado federal Paulo Salim Maluf, ex-governador, o mais idoso dos deputados federais, melhor, o jovem há mais tempo de todos os deputados federais, gostaria de ceder a palavra para que dirigisse sua homenagem ao Roberto Calil, em nome dos seus colegas deputados federais aqui presentes. Obrigado. 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 Sr. Presidente Fernando Capês, meu caro Roberto Calil Filho, iminente desembargador, iminente ministro do STJ, iminente secretário do Estado da Saúde e secretário municipal da Saúde, ex-ministro, minha querida Guilherme Tarabay Canil, esposa, filhas, ex-prefeito Salim Curiati, decano dessa Assembleia, meus amigos. irmãos, eu não preciso de um discurso escrito, nem precisaria, iminente reitor, aluno que sou também da minha querida USP, que me avisassem que eu iria falar. Porque eu conheço o Roberto Calil Filho antes dele nascer. Precantava, na rua Manuel da Nóbrega, a casa do Adib Calil, o avô dele, amigo do pai Roberto Calil, do tio Zé Carlos, da Neide, esposa do Fulvio Pilege, da Deise, viúva do Amar Raci, da Regina. Conheço essa família maravilhosa. Eu estou com 84. E agradeço que me chamaram de antigo e não de velho. porque eu me lembro muito bem, meu caro Davi Uíbe, que você que é da Colônia também, que quando eu andava de bonde, na época do gasogênio, e passava pela rua Domingos de Moraes, tinha lá um patrício que tinha uma loja de imóveis. Num canto, tinha uma placa, compram-se imóveis velhos. No outro campo, tinha outra placa, vendem-se imóveis antigos. Eu prefiro ser antigo, portanto. Mas, eu conheço esse garoto que se fez por si só. Quando o americano diz, aquele é um self-made man, eu posso dizer que o Robertinho, professor hoje, é um self-made man. Ele se fez por si, curso aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, veio para cá e fez o que ele é à custa do seu esforço pessoal. E sei também, minha querida Guilmar, do esforço que você fez para cuidar de seus filhos. Eu acho que a sua homenagem é a ele e é a você também, Guilmar. Obrigado. Eu conheço bem a história do INCOR. E, graças a Deus, está aqui conosco seu tio, Fulvio Pilegi, acho que está dormindo, que foi diretor clínico do INCOR quando era diretor cirúrgico, meu secretário de Estado da Saúde, de saudosa memória, professor Adib Jateni. Eu conheço bem, portanto, a história do INCOR e a vontade política que médicos patriotas, como o Fulvio Pilegi, Adib Jateni, hoje está lá o nosso Roberto Calil Filho, fazem para que o INCOR seja um hospital público, de ponta. Os senhores sabem como é difícil administrar um hospital público. E fazer do hospital público um hospital de ponta, internacional, como hoje ele é, é uma coisa que merece toda a admiração de nós, Roberto. Quer dizer, você que continue com a história desse hospital, faz 35 anos, parece que foi ontem, inaugurado por mim, mas uma obra de todos os governadores. Sodré começou, Laudo continuou, Paulo Egídio fez uma boa parte, e quando o professor Zerbini me procurou no Palácio dos Bandeirantes, me disse, governador, eu preciso 18 milhões de dólares para comprar o equipamento. eu disse, professor, o dinheiro está aí, só pode descer lá no primeiro andar, na Secretaria do Planejamento, com o doutor Rubens Vaz Costa, os 18 milhões de dólares estão aí à sua disposição para comprar o equipamento. E aí perguntei, e depois? Como é que o senhor vai sustentar o hospital? Ele me disse, eu vou ao secretário da Fazenda e peço uma verba. Eu disse, e se o secretário não tiver uma verba? Eu vou tomar de vocês mais cinco minutos, mas o que eu vou contar para vocês é muito importante. Eu tinha 18 anos, aluno da escola Politécnica, precisava tirar uma chapa de raio-x para o CPR. Vim com o meu Pontiac Catalina, último tipo, parei em frente ao pronto-socorro, já lá apareceu um crioulo de 1,90m de altura, vendo o carro, já me chamou de doutor, era recém, entrado na escola. Eu disse, eu preciso tirar uma chapa. Ele disse, não tem problema, o senhor vai lá no quarto andar, o senhor pode tirar. Aí fui lá no quarto andar, tirei a chapa. Na saída, eu perguntei para ele, quanto é? Ele disse, doutor, o senhor não precisa pagar nada, que hoje aqui fiz a ficha do senhor como indigente. Eu disse, com todo respeito aos indigentes, eu acho que o senhor me ofende, porque eu quero pagar. Aí o negão, todo alegre, feliz, mostrando todos os dentes brancos, disse, doutor, por favor, não me crie um problema. O senhor vai ter que preencher uma ficha, vai ter que ir lá no Banespa, tem que fazer um cheque, por favor, pegue o seu carro e vai embora. Contei essa história ao professor Zerbini quando ele me visitou no Palácio dos Bandeirantes. Diz, professor, com todo respeito, eu posso pagar se for as clínicas. Acho que meu irmão Roberto Maluf também pode. Acho que o Zermino de Moraes Filho pode. Acho que o Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen, tem um plano de saúde. Por que que quem pode pagar não paga em benefício de uma melhor assistência à saúde para aqueles que não podem pagar? Foi aí que nós criamos a Fundação Zerbini. A Fundação Zerbini foi feita para que aqueles que possam pagar, paguem e vá para aquela fundação onde se pode pagar melhor os médicos, os enfermeiros e os funcionários. Ela foi usada depois, na minha visão, de maneira imprópria para construir o Incor 2. Mas ela está lá porque eu acho que quando alguém trabalha e trabalha com carinho e patriotismo como os funcionários do Incor, e eu posso dizer porque eu já estive lá muitas vezes, meu irmão Roberto Maluf teve a sua vida a salva lá, eu posso dizer que eles têm que ser bem remunerados. Não é possível que se queira um bom médico, uma boa enfermeira tratando bem, muitas vezes quem não pode pagar, mas quem pode pagar não paga para remunerar melhor aquele que está lhe servindo bem. Então, essa é a história um pouco do Incor e da sua responsabilidade, professor Roberto Caril Filho. porque a sua responsabilidade e de outros que aqui estão, doutor David Wippe, de levar o Incor a continuar a ser um hospital de ponta, eu acho que é uma responsabilidade patriótica de qualquer um que queira servir São Paulo. Parabéns a você, Roberto, e parabéns a todos que estão aqui te homenageando. representando agora os deputados estaduais desta casa, se fossemos ouvir todos, seriam muitos discursos, peço que o deputado mais antigo desta casa e jovem há mais tempo, Antônio Salim Curiati, de 11 mandatos, ocupe a tribuna com a mesma proficiência que o faz diariamente, ele que é um dos deputados mais assíduos da casa, para em nome dos seus colegas, inclusive em meu nome, dirigir umas palavras de homenagem ao grande médico Roberto Caril Filho. Vocês me desculpem, eu não queria realmente falar, porque faz exatamente mais de 40 anos que ocupo essa tribuna e procuro oferecer a melhor mensagem para a comunidade, para todos aqueles que nos ouvem. Mas eu queria aproveitar também essa oportunidade, eu acho que é meu dever prestar uma homenagem a alguém que efetivamente está trabalhando muito, produzindo muito, que é o nosso presidente Fernando Capês. Ele merece, ele merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. Eu estou nessa casa aqui há mais de 40 anos e não quero desmerecer aqueles que ocuparam a posição de presidente, mas eu quero prestar meu depoimento aqui como Fernando Capês, sendo o melhor presidente desta casa. Parabéns à Vossa Excelência, Vossa Excelência é um batalhador e merece o respeito e a nossa consideração. Eu vou ser breve, eu não esperava que você ocupara a tribuna aqui, mas eu desejo, eu li um artigo aqui da Globo, da jornalista Tatiana Farah, e ela escreveu um trecho que eu acho interessante ser reproduzido. Então, eu vou ser bem simples, quero, sem dúvida alguma, antes de ler essa reportagem, cumprimentar as pessoas aqui que estão sendo homenageadas. O Roberto Calil Filho é, sem dúvida alguma, sou colega dele, que honra ser colega de Roberto Calil Filho. E ele merece o respeito e a nossa consideração. Por isso que eu falo que o Fernando Capês está sendo muito inteligente, muito prático e homenageando, fazendo desta casa, valorizando a Assembleia Legislativa de São Paulo com um trabalho dessa natureza. Eu não esqueço aqui também, não deixo esquecer aqui, de lembrar Fulvio Vilege, professor Fulvio Vilege, que é essa figura impoluta, que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Eu faço também minhas palavras das pessoas aqui que foram citadas. Eu não quero reproduzir todos esses nomes, porque o tempo já se vai e eu desejo sair daqui o mais rapidamente com vocês. Mas sempre lembrando de que o nosso querido presidente merece o nosso respeito e a nossa consideração. Mas a repórter falava o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva, José Alencar, José Sarney, Fernando Collor, Paulo Maluf, Paulo Bernardo, Paulo Maluf, nosso querido professor. Eu tive a oportunidade, fui sempre homenageado por Paulo Maluf, por trabalhar em vários setores da comunidade que pudesse oferecer o melhor do nosso trabalho em benefício daqueles, especialmente daqueles mais humildes, daqueles mais necessitados. Minha homenagem também, aproveito nesta oportunidade, para homenagear Paulo Maluf. Saúde, Paulo Maluf. José Serra, a lista também inclui Roberto, além do Roberto Cali, o filho, tem segredos, diz que Roberto Cali, o filho, tem segredos, a jornalista, que realmente, de três décadas, da política brasileira, mas o cardiologista prefere ser visto como médico de família, à moda antiga, do que ser chamado de médico do poder. Ele quer o amor, quer o carinho, quer fazer assistência e resolver os problemas da comunidade. merece o nosso respeito e merece a nossa satisfação de poder lembrar que existem personalidades deste porte, desta qualidade. Então, aqui, a jornalista foi muito ativa, muito inteligente e ofereceu o melhor carinho para essa solenidade. Eu não vou ler os trechos todos aqui, porque não leva a atender os reclamos da comunidade. eu encerro aqui a minha mensagem, senhor presidente, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que abençoe vossa excelência, abençoe os membros da mesa, abençoe seus familiares e todos os presentes aqui, fazendo com que todos nós sejamos muito felizes com longa vida. Parabéns a todos nós. Obrigado. Parabéns. Anuncio também a presença do conhecido, competente, amigo e, sem nenhum demérito, midiático, delegado Oswaldo Nico Gonçalves, do Degrades. Cadê o Nico? Nico? Cadê o Nico? Está aqui o Nico? Está aqui o Olinho. Não são tão parecidos assim, que dizem que o Olinho fez a campanha com a sua foto, por isso que teve 200 mil votos. Muito bem. Para descontrair um pouco. Neste momento em que nos aproximamos do epílogo desta sessão solene, como ela é solene, ela segue um rito sacramental nos termos do regimento interno. Nós podemos fazer algumas adaptações para permitir que o Serra não perca o voo, mas nós temos que seguir o rito. E chegamos, nesse instante, a homenagem propriamente dita. Nós vamos fazer a primeira entrega desta Casa de Leis do colar do mérito legislativo, que reconhece o trabalho das pessoas que dentro da sua área de atuação serviram não só ao país, mas como à humanidade. e disse aqui o Serra, a intuição do Roberto Calil salvou minha vida. O estudo, o preparo, a competência, a determinação e a vontade fazendo a diferença. Essa é a Casa de Leis. Não sou eu quem vou prestar esta homenagem. Seria muito grande esta homenagem para que eu a prestasse isoladamente. Estaria acima do meu mérito. esta é uma homenagem emprestada por cada um dos deputados que estão aqui. É uma homenagem emprestada pelo deputado Antônio Sarim Curiati, pela deputada Célia Leão, pelo deputado Estevam Galvão, pelo deputado Antônio Olim, pelo deputado Luiz Carlos Gondim, pelo deputado Paulo Adriano Telhada, pelo deputado Ramalho da Constituição, pelo deputado Cezinha Madureira, que aqui também esteve. se eu esquecer algum dos deputados que aqui compareceram, deputado Campos Machado que encaminhou a sua missiva e a deputada Thelma de Sousa e todos os deputados que efusivamente nos felicitaram por esta sessão solene. Esta é uma homenagem do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Esta é uma homenagem da Assembleia Legislativa criada em 1834 pelo ato adicional de 1834 do nosso regente, padre Diogo Antônio Feijó. E ela será prestada por meio de documento oficial. Representando todos os deputados, sintam-se como todos os senhores estiverem se erguendo nesse momento para fazer essa entrega. Eu peço que a senhora Vera Buquerone traga aqui a doutora Cláudia Coser Calil, acompanhada da esposa do presidente, da doutora Valéria Capês, que aqui representa a família dos deputados estaduais desta casa. Nós queremos que esta homenagem seja prestada por nós e por nossas famílias. E as famílias dos deputados estarão aqui representadas pela minha esposa, que acompanhará a doutora Cláudia Coser na entrega a Roberto Calil Filho, do colar do mérito legislativo. A frente, por favor, senhoras e senhores. Aplausos. 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 Neste momento, solicito que a senhora Andréa Capaz, do cerimonial, conduza aqui o deputado estadual Antônio Salim Curiati, para que, na qualidade de decano da Assembleia Legislativa, proceda a entrega da placa que comemora, celebra e pereniza este momento oficial. Deputado Salim Curiati, peço apenas licença à V. Exª para ler o conteúdo da placa e, em seguida, para que a V. Exª proceda à entrega em nome de todos os deputados desta Casa. Logo oficial. O logo oficial significa que se trata de um documento oficial. Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, presta homenagem ao professor doutor Roberto Calil Filho, diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Ciro Libanês, hospital referência mundial na medicina, em reconhecimento ao seu trabalho, dedicação, formação, conhecimento e capacidade. Qualidades que, aliadas à sua liderança e coragem, elevam a medicina paulista e brasileira, contribuindo para o tratamento e cura de milhares de vidas. Deputado Estadual Fernando Capês, na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 22 de outubro de 2015. Antônio Salim Curiati, do alto dos seus 11 mandatos, proceda à entrega da placa. Aplausos Não posso ficar indiferente. Eu acho que, nesse tempo todo que estou aqui na casa, eu nunca vi um trabalho desse porte, dessa natureza. Fernando Capês valoriza realmente o poder legislativo e valoriza a política. Eu me encontro realmente praticamente deslocado. Estou com inúmeras autoridades aqui presentes, inclusive o meu secretário da Saúde aqui, que com garbo e com entusiasmo enfrenta todos os problemas e procura resolver os problemas da comunidade. Eu não sei, até estou emocionado. Mas, olha, eu quero dizer aos presentes e a todos os familiares aqui que eu nunca assisti nesses 50 anos como médico como deputado uma disposição de um presidente do poder legislativo oferecendo melhores condições para que a casa, a Assembleia pudesse participar ativamente dos problemas da sociedade. fica aqui o meu pedido a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe a todos para que nós continuemos com disposição com muita saúde procurando oferecer o melhor a toda a comunidade especialmente a comunidade carente. Que Deus abençoe. Saúde! Peço a senhora Vera Buquerone que encaminhe juntamente com André Capaz nosso deputado ao seu lugar. bem só falta um ato o governador Geraldo Alckmin está a caminho provavelmente não chega não chegará a tempo do encerramento da São Solene mas estará conosco no coquetel logo mais. Neste momento concedo a palavra ao nosso homenageado Roberto Calil filho peço a ele que use a tribuna oficial privativa dos deputados com exercício neste mandato porém que hoje engalanada pela cerimônia cede espaço à autoridade de seu conhecimento Roberto Calil filho as suas palavras Bom primeiramente boa noite vou tentar falar ser breve primeiramente senhor Fernando Capaz digníssimo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo demais autoridades aqui presentes amigos e amigas que me honram com o carinho de sua presença antes de mais nada gostaria de agradecer muito a iniciativa do nobre deputado Fernando Capaz por me conceder esta homenagem que muito me enaltece e me honra sou privilegiado por haver nascido crescido em São Paulo terra escolhida por meus avós para começarem sua nova vida imigrando do Líbano e de Portugal hoje São Paulo também é terra das minhas queridas filhas Rafaela e Isabela da minha esposa Cláudia meus enteados Júlio e Vitor meus pais e meu irmão Renato sou um privilegiado por ser médico carreira a qual me dediquei com intensidade perseverança e dedicação pude encontrar através da medicina pessoas das mais variadas origens e atividades com as quais fui aprendendo ao longo das décadas a conhecer melhor o ser humano e assim a melhor conhecer a mim mesmo os anos só acentuam a convicção de que acertei direcionei minha vida de modo a poder usufruí-la com alegria tive grandes oportunidades profissionais tive mentores que foram me ajudando a montar meu estilo profissional e pessoal com apoio de duas grandes instituições o Incor e o Hospital Sírio-Libanês no Incor pude desenvolver atividades clínicas científicas e acadêmicas e no Hospital Sírio-Libanês minhas atividades clínicas com espírito acadêmico que desenvolvi na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo minhas limitações administro de modo a sempre poder fazer o melhor para os meus pacientes e por aqueles que me cercam adversidades eu as tive como todos as tenho em suas vidas porém procurei e procuro suplantá-las colocando-me plenamente à disposição de meus ideais senhor presidente nem sempre é fácil suplantar barreiras mas procuro fazê-lo sempre que acredito que melhores caminhos podem ser criados ou trilhados considero-me um homem realizado tenho uma família que amo e que me apoia no meu dia a dia vivo uma profissão que preenche plenamente meus anseios posso dizer que sou um indivíduo rico de amigos vivo intensamente com saúde só posso agradecer para finalizar ao ser supremo por tantos privilégios as quais se soma a medalha que hoje aqui recebo muito obrigado a todos preciso cirúrgico exato como é em sua profissão parabéns caleão bom ainda em tempo verifico verifico aqui verifico aqui no meu campo visual a presença de Giovanni Guido Serri secretário do estado da saúde professor da faculdade de medicina da universidade de Pinheiros também o nosso Marcelo Manhães grande amigo que me aproximou do Roberto Calil e tão importante quanto isso me arrumou meu primeiro emprego quando me deu aquela dica de que faltava uma vaga de estagiário no escritório do professor Alfredo Buzait lá na Venceslau Brás no edifício 11 de agosto muito obrigado meu Marcelo Manhães grande amigo grande colega está aqui também presente a mãe da Eliane Cury que estudou comigo no colégio São Luís e que é colaboradora do Hospital Ciro Libanês onde é que ela está levanta a mãozinha para eu ver um beijo na Eliane e na toda a sua família a doutora Marta Ked Chaim diretora das senhoras do Hospital Ciro Libanês onde está uma salva de palmas também bem infelizmente eu queria que essa sessão prosseguisse por muito tempo ainda passou rápido e ela é justa vai ter uma sequência ainda de atos e eu vou ler uma desiderata de meia página que minha mãe sabia que ia ter homenagem sabia que tinha programado a cirurgia então ela pediu que fizesse essa leitura final que é a cara do Roberto Calil ele transmite calma tranquilidade serenidade lembra aquela vez picada que minha filha tomou de aranha eu chamei você e o Davi Weep falei e agora mas deu tudo certo caminhe placidamente lute de seus planos sempre e nunca seja descrente acerca do amor pois o amor é perene como a relva em face de toda aridez e desencantos receba naturalmente a sabedoria dos anos e com liberalidade as coisas da juventude alimente a força do espírito para se defender de desventuras inesperadas não se aflija com a imaginação pois muitos temores nascem do cansaço da solidão mantenha sua salutar disciplina seja sempre e continue terno consigo mesmo você Calil é filho do universo não menos que o sol não menos que as estrelas e as árvores e você tem o pleno direito de estar aqui claro ou não o universo está sempre se expandindo fique dentro desse universo em paz com Deus seja qual for sua concepção acerca dele na confusão rumorosa da vida permaneça em paz com sua alma com todas suas falsidades monotonia e sonhos frustrados este é ainda um belíssimo mundo lute incessantemente seja sempre feliz um texto encontrado na antiga igreja de São Paulo em Baltimore nos Estados Unidos datado de 1662 e traduzido no ano de 1982 esgotado não está esgotado ainda porque temos algo muito justo e correto a ser feito nesse momento o doutor Calil entregará flores para sua esposa doutora Cláudia e para sua mãe dona Guilmar as mulheres da sua vida por favor e para sua mãe e para sua mãe e para sua mãe e para sua mãe Bom, esgotado o objeto da presente sessão solene, a presidência agradece a todas as altas autoridades que acederam ao evento. A equipe, a todos os funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, quanto as pessoas envolvidas, da TV Legislativa e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito dessa sessão. E convido a todos, menos os que nos estão assistindo pela TV Assembleia, porque já será domingo e eles vão chegar atrasados, para um coquetel que será servido aqui atrás, no Salão dos Espelhos, onde poderemos confraternizar, abraçar e mostrar nosso carinho ao homenageado Roberto Calil Filho. Está encerrada a sessão. Obrigado.